É... ok Tem que fazer a personificação do amor e do ódio, né? Nossa, aí cê me fudeu, mano Fudeu! Ai, Walker! Fudeu, hein? Alabu É... geólogi, brigar pros 100 bits Tem cascavel no Paraná e Goiânia, mas só que No meu cascavel, Paraná, tem o meme do Quero Café e um garoto que perdeu o braço pro tigre Vencemos E também tem a Samara, né? Que tinha 14 anos, teria se ela estivesse viva Ela estava andando em bicicleta Em cascavel no Paraná, quando ela tropeçou numa bicicleta Com a bicicleta, quer dizer, numa pedra Com a bicicleta, e caiu num arame Farpado e morreu Não é assim, mano? A Samara, velho, que tropeçou num arame farpado no cascavel no Paraná É... Galactus Obrigado pro sub Do ar da Bru, obrigado pros 9 meses Hoje é meu dia do bolo e tomei minha segunda dose Podia soltar um rojão pra mim? Ô, mas que inveja, hein? Eu não tomei nem... Nem uma dose Muito menos a segunda Muito menos a terceira e a quarta Eu tô é fudido, mano Nossa, tem que fazer a personificação do amor e do ódio, mano Como que eu vou fazer a personificação do amor e do ódio? Que bosta Vai ser assim, ó A personificação do amor e do ódio, ó Esse aqui é o ódio, ó Calma Esse aqui é o ódio Puta, mano É mó difícil desenhar personagem de cabeça, hein Na minha cabeça o Lula Molusco é desse jeito, mais ou menos Só que ele tá errado Puta, eu não sei como é que é a camiseta dele, mano Aí ele vai... Eu vou fazer ele meio assim, ó Aí ele vai ter aqui a camiseta dele Pô, difícil fazer personagem de cabeça, hein Pô, difícil fazer personagem de cabeça, hein Ok, esse aqui é o ódio Tá, olha como ele tá odioso Acho que ele tem umas pintinhas aqui também, hein Não tem? Esse aqui é o ódio Ok E esse daqui é o amor É... calma aí Eu vou ter que ver uma referência Calma aí Ok Ok, calma Aí agora vamos fazer o amor O amor é assim, ó É... É... Pera Aí é meio assim Amei, o Lula bem lindão Mostrando o dedo do meio Gostou? É... Calma, pera É o Lula gostoso? Não é, não é, não é o Lula gostoso Marmota Calma aí, pera aí, pera aí É aqui assim Vocês não sabem quem é? Vocês não sabem quem é? Mas tá errado isso aqui, maluco Tá errado eu acho Não vai dar pra fazer É muito difícil Puta que pariu, velho Tá muito difícil fazer isso Ah tá, não tá tão ruim assim Não tá tão ruim assim Podia tá pior Ok, esse é o Cílios dela Certo Não tá tão ruim assim Podia tá pior O quê? Uma lhama Era pra ele morrer Tá parecendo um calango Seu cu Aí ela tem um... Deixa eu ver Ó, aqui tem a orelhinha dela Aqui assim, ó Mas é uma orelha bem sutil Porque daí já vem um brincão grande Aqui assim, ó Ok Daí ela tem uma parada na cabeça, né Como é que é a parada na cabeça dela, velho? Aqui É meio... Hã? É tipo isso É tipo isso Não é? Não é tipo isso? Eu acho que é tipo isso, mano A Isma O que mais que falta, hein? Falta o... A roupa dela Que é toda tapaiada Que vem daqui de trás Aqui a roupa dela Assim, ó É... Tá aí... Tá aí... Tá aí... Isso aqui é a roupa dela É a roupa dela Calma aí E o resto da roupa dela Que eu não sei Eu precisava ver ela de corpo inteiro Aqui Achei, achei Achei uma Puta, ela tem um vestidinho, hein, mano Já que ficou bom Mas ficou mó bom mesmo O problema é que, né Eu queria fazer ela fazendo o coração com a mão Mas qual que é a chance Mó difícil da porra, mano Vou tentar fazer um trem aqui, ó Ok, calma É tipo isso Ela só ficou muito grande, né Ela tem um vestidinho aqui assim Puta, tá bom, hein Tá bom, hein Mais ou menos Tá dando pra ver que ela tá fazendo o coração? Eu vou arrumar isso aqui já já, tá Vai ser assim, mano A minha personalificação do ódio Vai ficar desse jeito Agora eu vou fazer o seguinte Tira a opacidade dessa porra Tira a opacidade dessa bosta Aí eu venho aqui Tepo Tiro isso daqui Deixar um pouco mais clarinho Porque eu quero e foda-se Agora let's go Ok, ok Ok Pouco perfeccionista ele Ué, mano Mas eu tenho que fazer certinho Ok Ok Onde mais que ela tem ruga? Deixa eu ver Em todos os lugares do rosto Ela tem uma ruga aqui Hum Eu tenho uma parada aqui Assim, ó Ela tá mais simpática do que deveria Eu acho, hein Ela tá mais simpática do que deveria Tá faltando alguma coisa Eu acho que é porque o olho dela é amarelo Isso dá Dá nela um ar mais demoníaco Ok Ok É Que mais que falta? Não tenho nem ideia, mano Ok Ok Tá ficando a mesma coisa do de baixo? O quê? O quê? Como assim? A mesma coisa do de baixo o quê? O quê? Ok O quê? Pera, é a personificação do ódio e do amor? É, mano Tá vendo? Ó como esse cara aqui tá raivoso, ó E olha como ela tá amorosa Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ok Mano, ela tá muito simpática, velho Ela não devia ser tão simpática assim, eu acho Ela devia ser mais 30 apaiado Mano, se um dia me pedissem pra desenhar a Isma de cabeça eu tava fudido, hein Impossível Como que eu vou lembrar disso? Olha esse formato do rosto, que 30 apaiado Alma? Alma? Ok, tá bom assim, mano Foda-se E é a boquinha dela que tá deixando ela mais simpática? Tem que ser maior o sorriso dela assim, será? Acho que sim, hein Agora ela ficou melhor um pouco É que tem que ser maior o sorriso dela, eu tô achando O sorriso dela é bem mais comprido Do que isso no original, né, porque é mó difícil Fazer certinho Ok, ok Mano, tá muito igual, calangonte que tá diferente Não, é porque as proporções são meio diferentes O rosto dela é mais largo, eu acho Tipo, é mais largo a proporção do rosto dela Tá ligado? Aí não deu pra encaixar o sorriso onde ele deveria ser encaixado Compreendo Mas são detalhes De resto tá, tá, tá bom Ok Daí eu vou fazer a mãozinha dela Que é assim Ela tem que ter um baita de emoção aqui Porque ela é meio magrinha Meio? Ok Difícil, hein Deixa os olhos arregalados Não tá arregalado não É, então O olho tinha que ser maior, eu acho Enfim, agora foda-se, né Agora já foi assim, né Onde que fica o... Ah, falta o dedão, né Véi Putz, mas tem alguma coisa errada Calma Putz, que pariu Daí fudeu com o calangão Calma aí Nossa, olha o tamanho desse dedão Ficou o coração meio torto? Ficou Mas dá pra entender, não dá? Dá pra entender Então foda-se Vai ser isso mesmo, mano Cinco macacos andando na cumbuca Um caiu e quebrou a cuca Ok Ok, ok É... Falta aqui a roupa tapanhada dela Pronto fog Mohou Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Legenda por Sônia Ruberti 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 Ok, esse parque ficou melhor, hein Aí tem umas paradas meio aqui assim, ó Daí tem umas bolinhas aqui na cabeça Ok, entrei na live O que ela tá desenhando bonito que rolou Ah, mano, é porque tem dias que eu tô afim, tá ligado? Não é todos os dias, mas hoje é o caso, mano Puta, mano, a gola dele é foda, hein Calma aí É uma gola assim, ó Não Espera Peraí que eu tô vendo do lado inverso, mano Tá difícil Eu acho que é assim, ó Aqui Ah, tipo isso aqui, mano Foda-se, tá bom, velho Ninguém liga, né É, Saramina, obrigado pelos oito meses S Sabrina, obrigado pelos nove meses Tamo junto Ah Isaac, obrigado pelo sub Akalema, obrigado pelo sub de presente que você deu pra Jeb Tamo junto, hein Calango podia abrir comissons Que abrir comissons, mano Como é que é as pernas dele? 30 palhado Ela não é tão grossa assim Eu acho que as pernas dele, elas são de assim, ó Não são Elas fazem isso aqui, ó Ah, vai ser isso, mano Foda-se Ok É dois tentáculos em cada perna Assim tá bom Esse é o ódio e esse aqui é o amor Dá pra ver claramente, né Esse aqui é o ódio e esse aqui é o amor Deixa eu só eu fazer um trampo aqui Lula Molusco vai tá na frente ou atrás da Isma? Vou colocar na frente porque a Isma tem muito mais detalhe, mano Então Lula Molusco vai ficar na frente dela Você deu sorte, hein, Lula Molusco Um caiu e quebrou a cuca Ok, agora só pra falar que eu fiz um pouquinho mais de esforço do que o necessário Vou tacar umas sombras aleatórias aqui porque Foda-se Que eu tenho esse direito Só pra falar que eu trabalhei mais nisso do que eu devia Mas no fim das contas nem foi tanto assim Foi na real rapidão Ok Ok Sombria no Lula Molusco Sombria no Lula Molusco Certo Sombria na Isma Oh my god Sombria na Isma Sombria no Lula Molusco 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 Beleza Como é bom tacar sombra na isma, hein? Como é bom Como eu me divirto colocando sombra na isma Porra Amo as mãos que o calango faz Ah, mano, por quê? Porque ficou atrapalhado Eu achei que ficou legalzinho Até, na real Achei que ia ficar bem mais pior Mais pior é foda, mano Assassinei o português E pisei em cima Nossa, cadê os ombros dessa desgramada que eu não fiz? Puta que pariu, hein? Não Não Ok Agora é Não vê? É fácil Deixa eu ver Foi exonerado do cargo Seu departamento deu uma recaída Você não é mais operacional Mudamos o nosso ângulo Você não é mais uma opção Ah, eu sei o que você tá fazendo Eu sei Chama-se ironia cruel Igual minha dependência de você Ai, adoro frases de efeito da isma Chama-se ironia cruel Chama-se ironia cruel Ok É isso O nome da tela vai ser Amor Que ódio Oh my god 06 08 21 Minha assinatura Agora Porra Esse ficou zica, hein? Esse ficou foda Puta que pariu Bão demais Vou salvar aqui A for Que ódio Cadê? Cadê? Discord do calango Vou mandar aqui Pera Mandei o projeto lá se foda Dou dois reais nesse desenho Bendito Tô brincando Não quero vender, mano Não quero vender Obrigado, Gabi Pelo resgate de desenho Tamo junto Ah, até que eu fiz rapidinho, mano Foi quarenta minutos pra fazer Quer dizer Uns uma meia hora Quase trinta e oito minutos Trinta e oito minutos Tem arte que não tem preço E aí, Gazola Não é verdade? Você falou uma verdade GabiMJ Obrigado pelo sub LarinhaDD Obrigado pelos cinco meses Tamo junto Somos